Olá meus amigos, olá minhas amigas, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal Orquídeas de Rondônia que quem fala é Antônio, falo do estado de Rondônia deixe nos comentários qual o estado que você está falando para nós podermos interagir aqui é uma região muito quente, porém nesses sétimos últimos dias fez um frio e hoje já voltou o sol e vamos estar fazendo um vídeo muito bacana para vocês sobre o cravo da Índia duas maneiras de vocês usarem o cravo da Índia nas suas orquídeas para obter ótimos resultados, tanto na brotação quanto na qualidade do vegetal o vegetal é a brotação dos nossos orquídeas, que nós chamamos de vegetal então fiquem até o final do vídeo, por favor, o vídeo vai estar bem explicativo, bem bacana vou estar mostrando as duas maneiras aí também já peço por gentileza que vocês já deixem o like nesse vídeo o like de vocês é muito importante para que o YouTube entenda que os nossos conteúdos são de qualidade e assim ele entrega para mais pessoas os nossos conteúdos então por favor, deixe o seu like você que não é inscrito, mas está aqui nos assistindo, caiu de paraquedas saiba que é um prazer imenso ter você aqui também já peço que você se inscreva aí no nosso canal para não estar perdendo nenhum dos nossos conteúdos e também já peço aí a todos que já são inscritos no nosso canal muito obrigado a todos que já são inscritos a você que compartilha, comenta os nossos vídeos que Deus abençoe grandiosamente a vida de cada um de vocês pessoal, vou estar deixando na descrição desse vídeo três links, tá? e para esclarecer para as pessoas aí nós não vendemos orquídeas, beleza? nós não vendemos orquídeas e a nossa loja não é de vendas de orquídeas a nossa loja é de vendas de produtos eletrônicos, eletrodomésticos, joias de tudo um pouco você vai encontrar na nossa loja virtual que está, o link está na descrição é uma loja 100% segura, uma loja minha 60 dias de garantia e frete grátis para todo o Brasil então corra aí na descrição desse vídeo já acessa o link que você quiser o link da nossa apostilha digital como cuidar de orquídeas também está na descrição para vocês que queiram adquirir pessoal, por favor, deixe o seu like já corre, se inscreva e sem mais enrolação, bora para o nosso vídeo aqui estamos com esse poderosíssimo cravo da Índia para quem não conhece eu vou chegar aqui mais saindo do sol para vocês verem certinho aqui está o cravo da Índia para quem não conhece é uma iguaria que todo mundo praticamente tem em casa é muito rico em vários nutrientes para a saúde humana tem muitas propriedades muitos benefícios tem mais de 15 benefícios para a saúde humana tá pessoal então se tem para a saúde humana também pode ser usado aí para plantas é só saber usar fazer as dosagens tudo certinho eu vou estar falando um pouco dos nutrientes que ele tem para vocês poderem entender pessoal, o cravo da Índia para quem não sabe ele tem hidratos de carbono ele tem fibra contém proteínas contém vitaminas A, E, K e B essas quatro vitaminas contém magnésio, cálcio, ferro, potássio, fósforo, zinco manganês, selênio e também sem falar que é muito rico em antioxidantes pessoal esses antioxidantes que tem no cravo da Índia são antioxidantes que vão estar agindo aí nas nossas orquídeas como um fungicida tá esse cheiro forte que o cravo da Índia tem quem já comeu um cravo da Índia mastigou um sabe que ele deixa uma certa ardência na boca como se a gente estivesse mastigando canela em pó então essa ardência que ele tem vai servir como antioxidante aí nas orquídeas vai estar espantando formigas vai estar espantando coxonilhas pulgões e aqueles bisourinhos que gostam de comer as flores das orquídeas tá e também vai servir como um ótimo repelente aí para elas vocês podem estar usando ele tanto ele em líquido quanto ele assim para as nossas orquídeas e como ele é rico em isso tudo de nutrientes que foi falado aí no vídeo ele também vai estar servindo nas nossas orquídeas como um fertilizante pessoal porque ele tem mais de 10 nutrientes aí que são benéficos para as orquídeas como o zinco o zinco é um dos mais importantes aí para as orquídeas caso alguém não saiba aí então essa iguaria aqui nós temos na cozinha da nossa casa também pode ser usada aí para beneficiar as nossas orquídeas pessoal eu faço uso deles aqui do cravo da índia já tem muito tempo que eu faço esse uso aqui nelas e dá ótimos resultados então como ele é rico em tudo isso de nutrientes ele vai servir nas nossas orquídeas como um repelente um fugicida um fertilizante uma adubação e uma prevenção tem 5 utilidades aí para as nossas orquídeas e fora as outras que possa ter e nós não sabemos beleza só que antes de vocês usarem ele é muito importante que vocês lavem ele antes só dê uma lavadinha tá pessoal quando vocês comprarem depois coloca para secar e pode estar sendo feito o uso aí tanto fervido na água quanto colocar ele assim eu vou estar colocando um pouco aqui para vocês vocês verem eu já faço o uso dele inclusive eu tenho até que já fazer a reposição nas minhas orquídeas dele vocês podem estar fazendo o uso dele assim é só vocês virem aqui no vaso colocar um dois lá no cantinho três aqui no outro canto feito isso depois eu só venho com o borrifador pessoal e molho no substrato onde está o cravo da índia beleza ó esse é a primeira dica como vocês podem usar vocês podem usar ele assim tá colocando nos vasos pessoal vaso pequeno como esse que é um vaso médio aí dá para vocês terem uma noção aqui em comparação a minha mão ó é um vaso médio tá vocês podem estar colocando aí quatro cravos da índia um em cada canto um aqui outro lá outro ali e outro lá atrás só que eu vou colocar só esses três aqui porque ela já tem a trouxinha de adubação ali que eu uso sempre os mocote então vocês podem estar usando desse jeito tá vaso grande como esse vaso cuia aqui que dá cerca de um palmo aberto assim esse eu sempre coloco um em cada canto aí eu coloco um em cada canto e sempre coloco a trouxa um pouco maior de suplementação aí que no caso é uma suplementação aqui proteica para orquídea tá então vocês podem estar fazendo desse mesmo processo mas se você não colocar nenhum tipo de adubação na sua orquídea você pode estar colocando dois dentinhos em cada canto dois aqui dois aqui dois lá e dois lá atrás também é uma ótima fonte aí para suas orquídeas e caso vocês não queiram usar ele solto assim vocês podem estar fazendo as trouxinhas mais ou menos igual essa daqui vou tentar dar uma focada olha aí vocês podem estar usando a trouxinha desse jeito aqui tá só faz e coloca o osmocote osmocote não o cravo da índia dentro dele e pode estar sendo utilizado aí nas orquídeas beleza pessoal essa é a primeira forma aí que a gente pode fazer um método tá para as nossas orquídeas esse daqui eu vou pegar aqui para mostrar é um resultado muito bacana eu faço uso do cravo da índia o cravo da índia pessoal ele não enraiza orquídea eu vou deixar bem claro para vocês ele não enraiza orquídeas mas o que acontece ele fortalece as orquídeas tá vendo que ela está com as folhagens muito bonitas brotações uma duas duas brotações muito bonitas aí pessoal vindo com bastante raiz vindo com flor já também ele fortalece as orquídeas o que acontece a orquídea se fortalecendo ela vai soltar um enraizamento muito bacana tá porque ela vai estar saudável e a tendência da planta de qualquer planta quando está saudável é soltar um enraizamento muito bom aí e as raízes quanto mais orquídeas nas raízes melhor tá vocês obterão um resultado maravilhoso você que não é inscrito no nosso canal eu peço que você já se inscreva por favor e olha os nossos vídeos nós temos vídeos com dicas de enraizamento aí voltado só para o enraizamento como o uso da vitamina B1 caso vocês não saibam a vitamina B1 é um ótimo enraizador para orquídeas e plantas e nós temos vários vídeos no nosso canal explicando como vocês podem usar a vitamina B1 como vocês podem preparar a vitamina B1 para ter ótimas raízes aí nas suas orquídeas então se inscreva por favor no nosso canal procure aí nos nossos vídeos qualquer coisa deixa nos comentários eu quero ver o vídeo da vitamina B1 que eu mando o link para vocês beleza então o cravo da índia também tem uma função poderosíssima pessoal ele vai fortalecer as nossas orquídeas aí e elas se fortalecendo vai estar soltando várias brotações assim brotações como essa daqui também dupla muito bonita tem brotação tripla aqui como essa essa daqui uma brotação tripla duas aqui e outra aí atrás tá vendo três brotações maravilhosas em cataceto nenhum só cataceto um cataceto importado a planta muito bonita só está precisando de água mas está muito frio aqui então eu não estou regando por isso que os bulbos pessoal estão meio enrugados assim ela está necessitada de água porém está muito frio aqui ainda e não tem necessidade de eu molhar até porque esses bulbos vazios sem folhas vazios que eu falo é porque estão sem folhas eles são reservatórios de nutrientes os cataceto armazena todo tipo de nutriente que ele precisa água os nutrientes os minerais essenciais então do jeito que ele está aqui sem água ele vai tirar os nutrientes tudo desse bulbo aqui só que hoje estou fazendo esse vídeo para vocês sexta então provavelmente segunda-feira já vai estar calor aqui então segunda-feira pela manhã bem cedinho antes do sol sair eu sempre molho elas bem molhado mesmo eu encharco elas para na hora que o sol sair elas já estarem com o substrato molhado e assim durante o dia ela ir absorvendo os nutrientes necessários aí delas ou eu molho de tardezinha depende muito quando eu não molho de manhã eu molho de tardezinha lá pelas 5 horas na hora que o sol se abaixa ou na hora que ele já sai molho elas bem molhado encharcado elas ficam a noite toda absorvendo a água e os nutrientes que elas precisam e esse resultado aqui pessoal é um resultado devido ao uso do cravo da índia por quê? porque eu usei o cravo da índia ela se fortaleceu soltou essas 3 brotações aí uma brotação tripla e com isso está aí maravilhosa quando for sair floração vai sair 3 hastes florais muito grandes tá? então já se inscreva no nosso canal para você não perder o vídeo dessa floração aqui que vai ser uma floração tripla muito bonita temos aqui também essa denfal que foi feito o uso pessoal eu só estou explicando para vocês e mostrando resultados já já eu vou mostrar a última maneira que vocês podem usar o cravo da índia por favor não saiam do vídeo essa brotação olha o tamanho pessoal vou dar um exemplo aqui para vocês verem da ponta do meu dedo quase fechando um palma aí da minha mão de tamanho de broto e é um broto muito novinho vocês podem ver que saiu uma, duas, três, quatro folhinhas com essa centralzinha aqui então olha o tamanho dessa denfal olha a qualidade das folhas não é de de plástico tá pessoal bastante gente comenta aí as suas orquídeas é de plástico não é é por causa da qualidade da qualidade da planta vou chegar bem pertinho para vocês verem que não é de plástico olha os brotinhos de raízes verdinho aqui também bastante raiz graças a Deus o enraizamento muito bacana olha só ela está plantada no chip de coco com um pouquinho de casca de arroz carbonizado um substrato muito bom para a denfal tá pessoal fica mais uma dica aí para vocês e ele obteve um ótimo resultado por quê? porque nutriu a planta e ela soltou a sua brotação ali agora o último método que nós vamos utilizar para fazer do cravo da indy para fazer a aplicação pessoal eu vou estar pegando aqui para vocês verem é esse daqui nós vamos estar pegando um litro de água aqui eu não peguei um litro peguei 500 ml de água só para fazer para vocês coloquei nessa vasilha pode ser qualquer água tá pessoal até água de rua por quê? porque na hora que vocês forem ferver vai matar todo tipo de bactéria que possa ter na água vocês vão colocar a água vão colocar a quantidade de cravo da indy que vocês veem que é necessária para ficar em uma tonalidade mais ou menos assim deixa eu chegar bem aqui no claro para vocês terem uma noção melhor ó tá vendo na hora que ficar nessa tonalidade aqui a água esfriou vocês só colocar no borrifador só vocês colocarem no borrifador tá pode ser o borrifador que você tiver aí não tem problema e estar borrifando olha só a tonalidade que ficou tá essa tonalidade aí a água já está na temperatura ambiente pessoal só a água e o cravo da indy não tem necessidade de colocar mais outro ingrediente e vocês podem estar chegando vou selecionar uma planta aqui pode ser essa daqui mesmo aproveitar que ela está já bem bonita vocês vão vir só no substrato dela ó vocês vão vir no substrato molhar bem molhado posso jogar nas folhas também claro que pode pessoal porque ele vai servir aí como um repelente um fungicida tá esse meu borrifadorzinho ele só joga água assim tá ele não joga água em spray o meu grandão de borrifar água nelas está guardado lá dentro e esse daqui já estava aqui fora já vou utilizar ele mesmo olha as folhas bem molhadas tá vocês podem fazer isso de manhã cedinho antes do sol sair ou de tardezinha esse sol que está fazendo aqui agora está fraco e então eu posso estar fazendo essa aplicação um substrato também tá pessoal cuidem tá pra não fazer uma concentração muito forte aí não agredir as suas plantas se bem se bem que é muito difícil o cravo da índia agredir elas mas tudo em excesso faz mal inclusive água então vocês podem estar fazendo esses dois processos tá vou jogar nessa dendobruzinha aqui também nas folhinhas dela vocês podem estar fazendo esse mesmo processo aí na casa de vocês as duas maneiras de usar o cravo da índia ele fervido na água a água esfriou em temperatura ambiente vocês podem estar borrifando no substrato e nas folhas dele e também podem estar fazendo o uso direto dele no substrato coloque aí dependendo do tamanho do seu vaso entre 5 a 6 dentinhos de cravo da índia depende do tamanho do seu vaso que nem esse daqui que é pequenininho que é um fundo de litro de refrigerante vocês podem estar usando aí uns 3 dentinhos de cravo da índia já é o suficiente vasinho médio 5 cravinho vaso grande cuia vocês podem estar usando aí 6 dentes ou 8 dois dentinhos em cada canto dois aqui dois lá dois aqui e dois ali pessoal ele vai fortalecer bastante as suas orquídeas vai dar uma viscosidade nas folhas também vai deixar muito bacana e é que nem eu tinha falado para vocês eu vou repetir para quem quiser anotar ele é riquíssimo em hidratos de carbono fibra proteína vitamina vitamina A vitamina E vitamina K e vitamina B é rico também em magnésio cálcio ferro potássio fósforo zinco manganês selênio e também é riquíssimo em antioxidantes esses antioxidantes é o que vão agir nas nossas orquídeas como um repelente e um fungicida espantando diversos insetos olha a qualidade dessa flor pessoal olha lá caixão muito bonito maravilhoso vai vir uma floração muito bonita essa outra também a floração muito muito bonita e é tudo fruto pessoal do uso do cravo da índia porque desde o começo do nosso canal eu já falo sobre ele aqui no nosso canal então vocês podem estar fazendo essa daqui também está muito bonita essa folhinha aqui apodrecida é a normal dela que tem que morrer olha lá aqui também eu não vou descascar porque está frio mas eu sempre descasco para deixar ela bem bonitinha plantada pedra brita casca de arroz carbonizada e um pouquinho de madeira podre olha lá deu um resultado maravilhoso uma catleia olha só vindo uma brotação muito bonita inclusive deixa eu só focar aqui para vocês olha aí raizinha nova já estão começando a sair brotações pessoal logo logo terá mais vídeos para vocês aí muito bacana porque a maioria delas como vocês podem ver estão aí em estado de dormência essa daqui plantada no coquinho na casca oriço castanha do Pará então meus amigos o vídeo de hoje é só essas dicas para vocês eu espero que vocês tenham gostado muito obrigado a cada um de vocês que ficou até o final do vídeo que assistiu o nosso vídeo completo muito obrigado de coração que Deus abençoe a sua vida grandiosamente aproveite se você não curtiu o nosso vídeo dê o seu joinha o seu joinha ajuda bastante nosso canal a estar crescendo cada dia mais e assim o youtube entrega para mais pessoas os nossos conteúdos e mais pessoas serão beneficiadas aí com os nossos vídeos caso você queira estar conversando comigo diretamente no whatsapp no meu whatsapp pessoal é só você se tornar membro do nosso canal você se tornar um membro você vai estar ganhando benefícios e vai estar tendo contato diretamente com o meu whatsapp para esclarecer as suas dúvidas seja por vídeo chamada por live por ligação por mensagem por foto esclarecer todo tipo de dúvida de vocês diretamente comigo é só se tornar membro do nosso canal e lembrando também do nosso link aí da nossa apostilha digital que está ajudando muitas pessoas aí que não tem conhecimento com orquídeas e não tem tempo de ficar assistindo o vídeo então eles estão adquirindo a nossa apostilha digital para poder ler e reler e ver os vídeos que tem nela e assim aprendendo o cultivo de orquídeas e por último o link da nossa loja virtual com eletrônicos em geral produtos para casa cozinha então você que queira e está precisando de algum desses produtos entre na nossa loja confira frete grátis para todo o Brasil 60 dias de garantia em todos os nossos produtos que estão na nossa loja pessoal muito obrigado fiquem todos com Deus compartilhem nossos vídeos deixem o seu like e até o próximo vídeo um grande abraço